Vocês foram escolhidos entre os melhores cabeleireiros do nosso país, gente. Hoje teremos um grande desafio para qualquer cabeleireiro. Você fez o que ela pediu, mas você acha que você fez um bom corte? Eu nunca me imaginei assim, gente. Meu Deus. A peruta estava podre. Você pegou um machado e já! São todos contra todos. Acho que tem uma equipe da UFRE! Totalmente errado. Ela está deixando o grupo todo tenso. Pessoal, 30 segundos faltando. Vamos lá, está acabando. Tio, amei! Arrasa, querida. Eu vim aqui buscar uma nova mulher e estou saindo daqui uma nova mulher. Meu Deus, eu depestei. Totalmente desconectado, totalmente mal acabado. 3, 2, 1, larguem as tesouras. A transformação que você causou na vida da sua cliente é potente e ela vai lembrar sempre de você por isso. Arrasem nos cabelos! Arrasem nos cabelos! Anocee nos cabelos! A CIDADE NO BRASIL